Eu Fico Olhando Chega naquela hora exata de se revelar Tudo que vai dentro da gente vem pro nosso olhar O sol caindo docemente no meu corpo lento Vai me dizendo claramente onde devo andar No meio dessa claridade eu vejo você E seu olhar que como sempre sabe me entender Nessa cidade onde está você Tanta saudade, tanto pra dizer Você me invade mesmo sem saber Nunca é tarde pra gente se ver Eu imagino tanta coisa pra te dizer Fico pensando todo tempo como vou fazer Mas sei que bem na hora exata não dá pra falar Tudo que vai dentro da gente vem pro nosso olhar Eu sei que já conheço o tempo certo de esperar E sei que existe um bom momento pra você chegar Dá pra sentir seu passo rápido na multidão E eu já escuto o toque lindo do seu coração Nessa cidade onde está você Tanta saudade, tanto pra dizer Tanta saudade, tanto pra dizer Você me invade mesmo sem saber Nunca é tarde pra gente se ver Tanta saudade, tanto pra dizer Tanta saudade, tanto pra dizer Tanta saudade, tanto pra dizer